O CATE Eu o examinei enquanto vocês conversavam A análise indica que é ele mesmo Tem umas leituras que eu não sei explicar Ele é feito de luz, como eu, como viajante Fantasmas são guias, condutores da luz O CATE pode não conseguir usá-la como uma arma Mas se ele é como eu Talvez possa compartilhar a luz do viajante também Não sei bem Isso é inédito Mas olha o que mais nós ganhamos Posso sentir o jeito em que a luz flui através de você Livre Em harmonia com a treva Um espectro cromático completo Eu só passei por algo dessa magnitude uma única vez Quando o viajante criou fantasmas para reerguer guardiões Quando eu nasci Vamos precisar de todos para salvá-lo da testemunha O CATE tem uma pista do Corvo e do Centeira Vamos começar por aí O CATE tem uma pista do Corvo e do Centeira Vamos começar por aí O CATE tem uma pista do Corvo e do Centeira Vamos começar por aí O CATEira 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 Tchau, tchau. 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 Essas travas controlam a barreira entre a gente e o curvo. Kate. Alguma ideia? Ah, nunca fui bom em quebra-cabeças. Isso sempre foi mais a praia da Igora. Acho que aqueles psíônicos possuídos podem ter uma conexão com o seletor A gente pode ter uma conexão com o seletor Vamos lá. 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 Vamos lá.